E aí, Jardim do Carte BR? Oi, Rodrigo, o que vamos fazer hoje? Jogar Mario Carte 8 Oito Minha irmã, o que aconteceu de jogar junto? É Então hoje nós vamos fazer aqui um duelo, né, Rodrigo? É, sabe? Gustavo versus Rodrigo Eu versus meu irmão Rodrigo E papai Eu também vou? Ah, vai, vou colocar aqui três jogadores Eu também vou Então vamos, galera Então, bora lá Então, galera, vamos escolher o personagem Eu vou escolher o Mido e o meu irmão Eu vou escolher o Mário Bebê Eu vou escolher o meu Mido Meu Mido Ah, ele sempre acostuma aí com o Bebê Mário e por aí Por aí A Bibi pode... A Bibi pincarar com uma pata E não falo que eu estou de medo, gente Tá Eu vou fazer tudo de zero Você sabe o que eu fiz? Eu vou com... Sabe o que? Uma moto Cadê a moto, Lino? Enchei Vamos agora com a sua moto Tá bom Aí, ó Vale do Yoshi Vale do Yoshi É do Nintendo 64 Tá escrito aí N64 Ah, rodada 1, rodada 1 De que videogame era? Ah, não Meu carro ia explodir se eu fizesse aqui Caraca, porra Eu sou o Baby Luíde Eu tô em terceiro Ou seja, o Baby Mário É Toma aí Toma, Gu O Rodrigo tá em terceiro Eu tô em oitavo Eu tô em oito E eu tô em quarto Quinto Eu Gente, você tá logo atrás de mim, Rodrigo Peguei duas interrogações Rodrigo Toma Ah, é? Você conseguiu se defender Toma agora Ai Vou pegar de dois Ah, peguei de dois Ah, não Eu trombei Caraca, é injusto Ele é de flores Eu tô em terceiro Eu tô em terceiro Foguete, menino Foguete, menino Peguei de dois Foguete, menino Não, não injusto Tchau Você jogou em um ovo Casa com o vermelho Já tô em um segundo, galera Já? Opa, passei pra quarto, quinto Nossa, o que aconteceu? Sexto Eu só peguei Nossa, eu tava tão bem De repente Aprendei isso aqui Só me atrapalhou Tô imbécil Tchau, bárbara Ai Nossa, Gustavo Por que você fez isso, cara? Ué, pra atrapalhar Meu, você arregaçou Quasei Quasei primeiro O jogo é assim Olha lá, olha lá Quasei Tô em segundo de novo, galera Olha de mim Tô Ó, eu vou vencer de vocês todos, hein Nossa, eu diventa Pra quem você tá torcendo, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa nos comentários Pra quem você está torcendo Aqui, porcelinho Aqui, porcelinho É E também Aqui, porcelinho Aqui Ah, tô em primeiro Fica a segunda de novo Tô em terceiro Daqui, minhono Daqui, minhono Segundo Daqui, onze Primeiro Primeiro, galera Eu vou vencer essa corrida, hein Olha a Peach aqui A Peach tá no jogo? Nem sei Ah Ah, tá sim A Peach tá de moto Ó, não Foi outra pessoa Deixa eu ver Ah, não Eu ia vencer essa corrida Nossa, tá de novo Ah Nossa, a corrida Tava no papo Toma Ô, Bruno Falei tomar pra você, tá Pra outra carinha Terceiro Ah, não Peguei foguete Você fez graça Foguete O segundo Foguete Falei que ia ser melhor que você O Rodrigo começou em décimo É Peguei foguete Gustavo Com o sexto Ó, Link Próxima corrida É próxima É, meu lindo Olha lá Rairoli Vai, vai, desce Vai, vai, forte Vai, a gente Oi, Peach Oi, Balsa Deixa eu atrapalhar O Link O Link O Link está em casa, né O Link está Gulp Gulp Só pra avisar pra vocês Que eu tô em segundo Agora que eu tô em terceiro Tô atrás de você Tá mesmo Agora que eu tô atrás de Bowser Deixa eu me proteger aqui Com a banana Oi, Bu Quase peguei aquele caminho lá Peguei só na pasta de banana Muito útil Vai, pegar de dois Não, peguei só de um Peguei de dois Ai, a planta carnívora Toma, Bu Um fogo menor É o que? Dei de você, Bu Esse aqui é o modo mais difícil, né Rodrigo É o que eu cortei É o modo 200 Ué, qual é a graça Que você terminar em primeiro Todas as corridas No modo bem fácil Me diga Qual é a graça O modo 200 é muito rápido É muito alucinante Ué, essa é a graça Não posso Tô em segundo É o modo 50 Só porque eu falei E todo o carro é devagar E o seu é rápido Pra terminar em primeiro Isso Ah, foi na casca de banana Espera O que é isso? O nosso Rodrigo tá em sétimo Tô em quinto Tô quase Ai, uma planta carnívora Tem hora que uma planta carnívora Pronto, agora eu tô na última volta É mesmo Última volta Ah, alguém me acertou Alguém me acertou, hein Tá Então, tchau pro Dete Segundo de novo Tá, acertei quem está Eu fui em primeiro Toma, gol Tenho certeza que vai vir um casco azul, né Claro Sempre Se eu pegar casco azul Sempre quando alguém tá em primeiro Da família Vem um casco azul É Sempre Ótimo, agora, pai Um casco pra você Ai, não Gostou? Ah, pai Vocês protegeram os meus cascos É óbvio Ai Nossa, você tá lá em sexto Como você conseguiu jogar um casco aqui pra mim? Ué, porque Tem hora que eu vou ter em segundo Terminei em segundo de novo Tá, vou terminar em sexto Duas coisas, né? Quinto Melhorou O Rodrigo tá melhorando também Chegou em oitavo Melhorei um pouquinho Mas eu dei um pouquinho Mas tá a mesma coisa de sim Meu Deus Quase Do céu É, próxima corrida Olha lá Olha só esse circuito Arena Excitum Tem lama Exitbike Ah, se existe é uma outra bike É Você não pode como foi Olha, tem que tomar cuidado com a lama Porque senão A moto e o carro ficam devagar É Gu, já tô atrás de você Tô em terceiro Nossa, eu amo essa pista, gente Eu tenho muita relação Gu, tô em terceiro Vai atrás de você Gu, tá atrás de você Ai, claro Ó, você fica mal rápido nessa pista Eu sou um veneno nessa pista, galera É, veneno Cacuou vermelho Vocês colocaram a pista errada Porque essa aqui, ó É perfeita pra mim Ai, já fiz o lado do mar Do peste Você é muito ruim, né? Deixa eu colocar aqui uma bananinha atrás do carro Que é pra eu me proteger de cascos, né? Deu um certo o senhor Gustavo Que adora perseguir a gente Tchau, Gu Tchau, Diego Não muito tchau, né? Porque, na verdade, eu sou o casco Ah, só falta ver um casco azul, né? Aí eu não tenho que fazer Casco azul Ah, olha lá O que que apareceu? Um fantasminha Eu acertei alguém com meu casco verde Nossa, Gu, em oitavo, vô Ai, oitavo Guto, ele em quarto Eu quero tomar um casco Eu quero que o Rodrigo Ai Tá ficando azul Tá ficando azul Ah, só porque eu falei Não falei pra dar o carro Você vai ter que tomar Só porque eu falei Ó, pai, eu tive que ir tomando um casco Daqui de frente Bom, não adiantou nada Não me afetou, galera Olha só Continua em primeiro Lá na frente Ah Mas eu tô em segundo, pai Eu estou quase uma volta Pai, você acha que você também é um Você Só é você um veneno nessa pista Só que eu também tô um veneno Ah, tô vendo Pai, tô em segundo Atrás de você Deixa eu te acertar Tem a menor chance De você me acertar, Gu Tá em terceiro Eu tô nem fora Eu vou ganhar Gu Eu tô atrás de você Ah, lá Já acabou a corrida Já era Ih, que gostava Quarto, pai Melhori, pai Quarto Pai Melhori também Eu digo Melhorou É, eu te quero incesto Por acaso Por acaso Eu melhori Te quero incesto Vamos receber troféu Por causa da minha pessoa Lagoa do golfinho, galera Se você ainda não deu o like Deixa o seu like, galera Se você é louco no canal Se inscreve no canal E deixa o seu like Ativa o sininho Vou atrapalhar Ah, eu esqueci de acelerar Atrapalhei você Ah, eu esqueci de acelerar Gu, tô atrás de você Eu bucinei Se eu buzinar atrapalha Quer ver? Não tá atrapalhando aí? Não Gu Tá atrapalhando tanto que eu cheguei em primeiro Gu Já tô atrás de você Puxa, como atrapalhou Eu achei que você era ruim nessa pista Nossa, Gu Como atrapalhou Tô impressionado Agora Essa daí é a última pista Nossa, sai daqui, Cássia Estrela Ah, peguei Nossa, pai Isso é muito ruim, esse jogo Tem quarto Até eu tô em segundo Alguém me atrapalhou Pronto, eu tô em primeiro já Nossa Alguém Tchau, pai Até o Rodrigo me passou Pronto, eu em primeiro Olha lá, Rodrigo, atrás de mim Olha lá Sai daqui, Rodrigo Não é que alguém é malandro Tentei me acertar Tô com o Cássio Tô com o Cássio Tô com o Cássio Ô, pai Tô com banana Ah, não Que isso, velho Bugou a minha tela do nada Eu caí e nem eu subi Bugou Bugou o quê? Bugou o jogador Chamado o Gustavo É, bugou O jogo que tem que me salvar Pra eu terminar em primeiro Não, te caí livre Ah, não, não Ah, pelo menos Eu não sou mais de metade Vou pegar o seu margal Quem tá em primeiro, será, hein? Ah, não sei Vou pegar as cadinhas Que é um atalho Pronto, agora eu tô em primeiro Porque eu peguei um atalho Em cima das pedras Você não dá muito segredo Esse atalho Você tem que seguir A pelo menos Tchau, vô Tchau, vô Ah, não Cássio de banana Tchau Ai, segundo Ai, não Eu odeio Essa casca Achei que era moeda Achei que era uma moeda gigante Opa, o que aconteceu com o meu carro? Aconteceu? Tchau, vô Sai da minha frente Ai, eu não Se quiser me dá 10 reais Terceiro Tchau, Mari Vou pegar uma casquinha de bagulho pra vocês aí Eu nem sei Ah, essa é a última volta Preciso caprichar nessa Caprichar? Ai, eu caí Pai, acho que é piada isso, né? Você caprichar É muita piada Ah, cara Vou terminar horrível nessa Eu ganhei na frente de vocês Cara, o Rodrigo conseguiu ficar na minha frente Ah, não vai ter mais troféu de ouro Vai ser troféu de bronze Parabéns, olha lá Ah, foi de prata, cara Legal Vai, mais um Então, galera, até o próximo vídeo Conseguimos o prata, né, Rodrigo? É E tchau 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 Tchau